A polícia conseguiu prender nesta noite um homem que é suspeito de ter quebrado o vidro de um veículo e ter furtado pertences. Logo após uma hora, ele foi localizado e preso pela polícia e conduzido aqui na Delegacia Central de Flagrantes de Cuiabá. Este rapaz que é identificado como Fábio William Capistrano Dias. Ele, segundo as informações dos policiais que atenderam a ocorrência, ele é suspeito de ter cometido outros furtos na região, no bairro Jardim Kennedy. Segundo o proprietário do veículo, estava estacionado em frente à residência. Quando ele chegou, o vidro estava quebrado e faltando pertences que não foram ainda recuperados. E agora, a casa caiu aí para este elemento que estava a bordo de um veículo, dizendo ele que é emprestado, um Corsa Sedan, azul, quatro portas, placa de Cuiabá, letras KH9139. A casa caiu, né Fábio? Você age sozinho ou com outros comparsas? Como é que é o negócio aí? Por que você não quer falar? Você esconde o rosto porque tem medo de ser identificado aí? É isso? É? Pode olhar para mim aqui então? Não? Passagem pela polícia, Fábio. Você tem? É a primeira vez? Agora, os policiais localizaram outro veículo com o vidro também quebrado e faltando pertences. Foi você que fez isso? Tá aí, se nega a falar, permanece galado. Um fato curioso também, os policiais acabaram encontrando duas facas no carro o qual este rapaz estava conduzindo. Essas duas facas aí com as capas dentro deste veículo local que ele foi preso uma hora depois em outro bairro na capital. Eu cheguei do trabalho por volta das 18 horas, estacionei meu veículo na frente da minha residência. Como estava chovendo muito, eu subi para depois guardá-lo na garagem. E assim que eu subi, não deu muito tempo, 10, 15 minutos, meu vizinho chegando também, me ligou, eu saí na sacada e ele falou, estão quebrando, estão roubando o seu carro ali. E quando eu saí na sacada que eu olhei, ele já estava entrando dentro do carro e saindo. Esse rapaz? Este rapaz que está aqui. Você reconheceu, é ele mesmo? Sim, ele quem estava entrando no carro. Daí eu desci, ele já havia saído, daí o vidro do meu carro já estava no chão. E o carro da frente também, de um funcionário, um servidor do cartório que fica na esquina, também estava quebrado por ele. Dois veículos danificados e faltando muitos pertences. O que foi levado, senhor? No meu carro, eu geralmente já não deixo nada. Só tinha uma mochila com material de trabalho, livros, cadernos, algumas coisas, sem valor material. O que tinha de maior valor era um perfume, que era um perfume de marca, então na faixa de uns 500 reais, mas o restante é só material de trabalho mesmo. E o prejuízo aí do carro? E o prejuízo do carro, que é mais um vidro, né?